Uma das maiores promessas do futebol feminino no país agora é do leão. Mica L ou simplesmente Mica Brasil. O apelido não é por acaso. Aos 16 anos, Mica Brasil coleciona convocações para a seleção sub-15 e sub-17, onde foi vice-campeã do sul-americano no ano passado, disputado na Venezuela. Natural de Autazes, interior do Amazonas, Mica L trocou o modesto Iranduba pelo esporte, de olho na seleção brasileira principal. Vim atrás do meu sonho, atrás do meu melhor, para conseguir vaga na seleção brasileira, que eu preciso bastante de físico, então é que eu vou fazer dentro de campo, dar meu máximo. Eu vivi lá dentro, que espero viver mais ainda, foi uma história que eu vou guardar, uma lembrança inesquecível, que eu nunca vou esquecer na minha vida. Ela chegou em agosto para se juntar às atuais campeãs pernambucanas. E nem precisa perguntar se já está entrosada com as meninas, né? Na academia, o trabalho é pesado em busca da forma física ideal. Ganhar massa muscular é o principal objetivo de Mica L, que começou a carreira no futsal bem cedo. Comecei a jogar com 6 anos de idade com os meninos, e eu nunca sonhava em chegar na seleção, nunca imaginava. E quando eu fiz a seleção, minha mãe me obrigou a fazer a seleção, porque eu não queria fazer. E hoje em dia eu só tenho que agradecer a ela, agradecer a Deus e todos que me ajudaram bastante. Com o futebol de encher os olhos, o novo reforço do Leão tem tudo para virar a queridinha da torcida rubro-negra. Ah, eu espero fazer bonito dentro de campo, né, que a torcida goste, driblar, deixar mais companheira cara a cara com o gol, fazer o gol também. E espero que sempre me apoie, me incentive dentro de campo, fora de campo também, que continue esse carinho que tem toda pelas meninas também. Legenda Adriana Zanotto